Olá, meus caros. Eu quero contar para vocês agora um pequeno resumo do livro Assim Nasce Uma Empresa. Eu, quando fazia faculdade, às vezes a gente estava lá, eficiências contábeis, né? E às vezes a gente estava na sala de aula e a matéria já tinha sido dada, tinha um exercício, a gente acabava o exercício e tal, a gente tinha uma brincadeira na faculdade, eu e os meus amigos, que era o seguinte, a gente ia ao cinema, assistia o filme e contava o fim do filme para os outros, que é para estragar o filme de todo mundo, né? Mas não é isso que eu vou fazer agora, eu não vou contar o fim do livro para você, não. Eu vou só te dar um resumo para você entender um pouquinho como é que a coisa se construiu. Então, assim, esse livro, Assim Nasce Uma Empresa, ele tem três personagens principais. Existe um engenheiro chamado Otávio, um vendedor chamado Gabriel e uma administradora de empresas chamada Ellen. Aquele engenheiro e o vendedor trabalhavam juntos, a empresa passou por uma crise e os dois perderam o emprego. A Ellen trabalhava numa outra empresa, mas ela estava descontente com essa colocação profissional que ela tinha. Um belo dia eles vão jantar, porque se conhecem, começam a conversar e surge lá no papo a ideia, puxa vida, e se nós abríssemos o nosso próprio negócio? Se nós abríssemos a nossa empresa? Quando essa ideia passa na cabeça de alguém, talvez já tenha passado na sua, outro dia mesmo eu li uma reportagem dizendo que 80% dos estudantes universitários pensam em abrir uma empresa. Então, talvez essa ideia, ou agora, ou na época em que você era universitário, já tenha passado na sua empresa. Quando ela passa na sua cabeça, você começa a raciocinar em cima dela e começa a se questionar. Está bem, mas, por exemplo, o que a nossa empresa vai fazer? Qual vai ser a atividade dela? Como é que nós vamos nos colocar no mercado? Como é que nós vamos definir preço de venda? Que impostos eu vou pagar? Que encargos eu tenho sobre os funcionários que eu registro? Como é que eu faço a criação da empresa? Que ajuda eu preciso? Que lugares a minha empresa pode estar ou não pode estar? Que atividades ela pode exercer? Enfim, tem um conjunto de dúvidas que bate na cabeça de quem começa a levar a fundo essa questão da abertura da empresa. foi exatamente isso que aconteceu com o Otávio, com o Gabriel e com a Ellen. Eles começaram a fazer esse questionamento e foram buscar ajuda. É exatamente essa história que eu conto ali no livro. Eu conto as dúvidas que eles tiveram, aonde eles foram buscar ajuda e que tipo de resposta eles tiveram para suas dúvidas. Até que a história vai se desenvolvendo e eles têm que tomar uma decisão. Se aquilo tudo vai ficar apenas no projeto e na pesquisa ou se eles vão pôr aquilo em prática. Eu acho que você vai gostar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí